Ribeirão Preto entrou na rota da educação inovadora. Uma escola estadual começou a oferecer aos alunos do ensino médio uma jornada ampliada e em pouco tempo já dá sinais de melhorias. Os professores também estão mais motivados para ensinar. Alunos prontos para o mercado de trabalho, com conhecimento, dinâmica e senso crítico. Essa é a proposta do programa de ensino integral nas escolas da rede estadual. Em Ribeirão Preto, apenas uma aderiu a essa modalidade de educação, com jornada ampliada no ensino médio. É apenas o começo do ano letivo, mas a direção da Sebastião Fernandes Palma, na Vila Seixas, se mostra otimista. O aluno gosta mais da escola, ele se dedica mais. Eu não tenho mais problemas de alunos andando pelo pátio, alunos se escondendo nos banheiros, os alunos se escondendo na quadra, não temos problemas com droga. O aluno sabe, ele está aqui porque ele sabe o que ele quer. E ele está vendo a presença dos professores muito mais na vida deles e esse é um grande diferencial. Na escola de tempo integral, os alunos se dividem entre as disciplinas da base nacional comum, como portuguesa, matemática, entre outras, e as aulas diversificadas, como essa, que desenvolve um projeto de vida para os estudantes que se preparam para o vestibular. Eles estão no terceiro ano e precisam se conhecer melhor para depois escolher uma profissão com segurança. Toda proposta que a gente faz diferente, eles seguem, até no currículo, até as matérias do currículo que eles não acham chatas, eles estão fazendo as atividades diferenciadas também. Eu estou sentindo muito prazer de trabalhar aqui, estou realmente empolgada com o projeto, acho que vai dar certo. 500 unidades estaduais trabalham com a jornada estendida. Um modelo adotado pela Secretaria de Educação com o apoio financeiro do governo federal. Na região são duas, em Cravinhos e Batatais. Agora, mais 410 alunos já vivenciam uma forma inovadora de aprender e de participar com entusiasmo das atividades escolares. Até os jovens com deficiência são acolhidos nesta modalidade. Eu não sabia como ia ser. Falei assim, nossa, vou chegar nessa escola, vou ficar fazendo o que lá, esse tempo todo. Aí eu cheguei aqui, vi que era outra coisa e estou me acostumando agora, está sendo bem legal, os professores estão muito... Explica super bem e eu estou aprendendo muito melhor do que antes, vamos dizer. E é isso, espero que eu possa conseguir algo melhor assim. A jornada ampliada tem sido a bandeira mais defendida para combater a baixa qualidade da educação e o desinteresse dos jovens nesta fase escolar. Os adolescentes parecem sentir mais prazer em frequentar as aulas e os reflexos positivos também são sentidos dentro de casa. Minha mãe me cobra para estudar, vestibular e nem estudar as coisas da escola, fazer as coisas da escola. Mudou completamente diferente tudo, tanto a minha visão sobre a escola, a escola e a visão dos meus pais. A turma integral tem três refeições ao dia, por conta da carga horária que começa às sete da manhã e segue até às quatro e meia da tarde. A equipe pedagógica teve que se especializar e se preparar para serem também tutores. Estão bem mais motivados agora com essa dedicação quase que individual ao estudante. Isso é fantástico porque além da gente ter todo esse tempo para trabalhar, nós temos os momentos que a gente discute o nosso conteúdo com outros professores que são da mesma área, da área de exatas. Como as áreas estão interligadas, eu consigo traçar atividades que vai servir para auxiliar no conteúdo tanto de matemática quanto nessa área. Então é muito importante. O plano de desenvolvimento da educação, com o objetivo de melhorar todas as etapas do ensino básico, prevê a ampliação dos estudos de forma integral, mas esbarra na falta de verbas, principalmente nos municípios. Ribeirão até consegue oferecer a jornada ampliada, mas apenas na pré-escola e sabe da necessidade de expandir o processo. A nossa obrigação é buscar cada vez mais o oferecimento dessa escola em tempo integral, porque traz benefício para os pais, permitindo que eles trabalhem, e traz benefício para a formação da criança. A educação básica, como o próprio nome diz, ela é a base de sustentação da pirâmide educacional. Se essa base não for sólida, teremos problemas nas etapas seguintes. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Giselene Lopes traz mais informações. Giselene? Os cinco escolas de Ribeirão foram convidadas a participar desse programa, mas não aceitaram. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com Elaine Assolini, que é educadora da USP. Elaine, por que ainda há essa resistência? Boa tarde. Boa tarde, Giselene. Então, a escola de tempo integral, ela exige outras demandas, outras necessidades, outras características. Provavelmente, essas escolas ainda estão se organizando, ainda estão se preparando para receber os alunos em tempo integral, porque são oferecidas atividades esportivas, apoio educacional, diferentes projetos são implantados, são implementados. Tudo isso exige um preparo, uma reorganização da escola. Mas é importante que elas aceitem depois disso? Sim, é importante que elas aceitem. Hoje, o que se fala, o que se propõe, são as escolas de período integral, para receber os adolescentes, para receber esse estudante do ensino médio, que vem, que chega à escola com outras exigências. E a jornada ampliada veio para combater o desinteresse dos jovens nessa fase escolar. É a maneira mais correta? É uma possibilidade interessante. É uma possibilidade que, se efetivada, se concretizada, pode auxiliar, sim, pode instigar os jovens no processo de ensino, no processo de aprendizagem, no que se refere à leitura, no que se refere à preparação para futuros estudos, e prepará-los para perspectivas no mercado de trabalho, perspectivas para dar continuidade aos seus estudos. São possibilidades importantes que chegam com a escola de período integral. E os professores, eles devem ter quais preocupações para adaptar os estudantes a essa nova jornada? Então, esse estudante, ele permanece na escola o dia todo. Como eu estava dizendo, é importante que a escola ofereça projetos, é importante que a escola ofereça esportes, é importante que a escola dialogue com a comunidade, dialogue com esses estudantes para saber das suas demandas, das suas necessidades, e para lhes oferecer oportunidades para que possam, por exemplo, exercitar sua subjetividade, para que possam, por exemplo, trazer atividades de um outro período, do contraturno, o apoio pedagógico é uma possibilidade interessante dentro da escola de período integral, atividades que complementem as realizadas nas diferentes disciplinas, por isso existe o currículo diversificado na escola de tempo integral. Ok, Elayne, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Pussi. Obrigado, Gislene.